Olá amigos, estamos com mais um vídeo aqui em Candelária, uma ponte de dispensos, é bem legal. Nós estamos caminhando em cima dos milhos, um rio bem bonito. Na pomeira nós subimos, e agora é, nós vamos lá para cima, onde está o pé, só lá para cima, e se eu quero esse serro aqui, a minha só de pedra em pedra, olha. Essa é a ponte do império, tá pessoal, e nós vamos tecer lá em baixo para olhar melhor, ponte do império, candelário. Olha lá pessoal, mais um pouquinho, olha só, como eles fizeram antigamente. Aqui é mais um lugar aqui, bem em baixo, ali em cima que nós estávamos ali em cima do passaponte. Eu tinha passado leite antes, tá? Essa é a ponte de tempério em candelária, é um lugar bem bonito, tá? Para aproveitar o fim de semana. Achei um cemitério aqui no meio do nada. É uma igreja abandonada que o pessoal eu achei aqui. Pois é, né pai? Uma igreja abandonada. É, o cemitério abandonado é uma igreja. Olha aqui gente, olha o peço. Olha gente, quebrando. Olha lá, o sino. É um ponto turístico bem bonito aqui, lá da ponte, tá? Lindo. Olha aqui... Não tem nem... Hum... O gale... Está bem abandonado. Essa é a faixa, uma caixa. Márcio está por meio de uma frestinha para vocês verem, é uma igreja lá por dentro tem vidro quebrado, mas parecia bem bonita a igreja, estamos bem cuidando também. Estou com mais um vídeo aqui, estamos sentados em cima de uma pedra e os pés no rio, não é Maísa? Pois é, para encerrar o vídeo, então falemos tchau, não é Maísa? Tchau, até na próxima. Até.